Pra melhorar, entendeu? E então assim... Mas quando o vagabundo te critica, assim, umas críticas meio filha da puta, tá? E aí tu vai lá e... Porra, entra numa fase diferente, pau. Não dá uma vontade de mandar os caras tomarem no cu, não? Na verdade, a gente até pensa, né, cara? Mas hoje eu tenho uma mente totalmente diferente, né? O tanto que eu converso, né? Que o Tom tá ouvindo lá, o Tom. O ministro lá de Taubaté, né? O nosso pastor lá, meu pastor, né? Que ele cuida de mim pra caramba. E ele sempre fala que a gente não é movido por circunstância, né? A gente, eu falo que é quando a gente vive embaixo de uma palavra, cara. É só isso funciona, entendeu? Porque é como eu falei, elogios, mano. Você vai ser elogiado aqui. Aí daqui a pouco você fala alguma coisa, as pessoas não gostam. Você vai ser criticado. Por quê? É muito de momento. A rede social também tem causado isso. As pessoas, é... Eu falo que o tolo ganha voz na rede social. Total. Sim. Então, assim... Porque é o cara que se importa também de expor sua voz. Pô, você tá com a vida bem. Se você é o Marinho jogando no Santos, tá bem. Você vai entrar no Twitter pra xingar um cara que faz uma outra parada num outro lugar? Não. Você não vai. Você vai ficar na sua vida. Mas é como eu falei, a gente... Tipo, antigamente eu ficava bolado mesmo. E hoje eu não dou ouvido, cara. Sabe? Porque é muito mais pessoas pra te criticar... E fazem menos que você. É verdade. Ela te critica muito pelo que... Alguma coisa que tu faça, mas você tá fazendo e ela tá simplesmente olhando. Só que ela não faz mais do que você. Então, quando acontece isso, cara, eu falo com o Tom. Tom, tô estressado. Vou te ligar. Porque se eu... Eu estressado, às vezes... Porque eu chegava chorando em casa. Tá ligado? Porque assim, eu vejo crítica, meu. Tem crítica que é construtiva. Faz você crescer. Pô, naquela bola ali podia ter um ângulo pra esquerda no pé. Da hora. É pra você crescer. Pra você evoluir. Mas tem crítica, mano. Que tipo assim, ah, fulano já não serve mais pra cá. Tem que ir embora. Fulano não é isso tudo. Porque... Não, tem que vender. Esse cara não... É um peso. Tá ligado? E aí você fala, caramba, cara. Mas... Será se eu não presto mesmo? E tem hora que eu começar a me perguntar. Será se eu sou ruim assim mesmo? Só que daí tem hora que eu... Aí eu falo com o Tom. Eu falo... Ó, o Tom, cara. Da onde você veio? Do interior de Alagoas. A cidade do... Do Carlinho Maia, né? Que é meu conterrâneo. E ele... Eu já falava da onde eu vim. Eu já sou um vencedor de estar aqui. Tá ligado? Porque pra muita gente lá, eu ia ser simplesmente mais um no meio da multidão. Que eu ia ser aquele cara. Que eu ia estar em Alagoas. Que eu ia continuar vendendo verdura na feira, como eu vendia. Que eu pintava muro com meu pai. Pegava carrego na feira. Era bolsista na escola. E pra todo mundo eu ia ser só isso, né? Mas, porra, Deus me trouxe aqui com o propósito que ele tem pra mim. Que não é um invejoso, meu, que vai atrapalhar. Talvez um invejoso até ele adianta o seu processo de crescer. Tá ligado? Porque às vezes Deus tem algo pra você. Só que o cara te inveja tanto que ele adianta o teu processo. Então, às vezes, as coisas começam a fluir mais rápido na tua vida por isso. Sim. Pela inveja do cara. Que o cara consegue te invejar, mano. Mas o propósito de Deus, a inveja não bate. O cara fica falando de você constantemente, já tá te divulgando. É só isso. É, serve como um trampolim, meu. E como eu falo, a dificuldade, a circunstância não vem pra te parar, meu. Vem pra te funcionar. Tu tá na igreja há muito tempo? Olha, eu fiquei muito tempo longe, tá ligado? E a minha vida é só pra baixo.